São Felac, está me prendo. Sim, comandante, haverá novos episódios do Grupo Isos Insociáveis. Logicamente, eu participo aqui. Porque eu sou ULTRABORTA! É, me processa, me processa. Agora o processo pode virar. Falando agora do assunto... Esse negócio de futebol está com a cruzada. Você pode sentir uma da Lady Zag? Não é nós que sou namorado. Fiquei de ser um 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 namorado. Você sabe quem está comigo? Fiquei de ser um namorado. Você corta de nosso jeito. Me processa. Me processa. Se frio, está fogo. Chegaram com o dia inverno, outono ou qualquer. Inverno. Mas o outono já começa. Vem o outono. Eu venho atrás. Vem chegando. Os 1º escala familiar. Esse negócio de gripe pega todo mundo. Não tem pra ninguém. Mas eu esses dias tava com uma gripe, uma gripe que tinha um remédio que curava. O que você fez? Ah, eu não fiz nada, né? Fiquei de boa. Ah, eu quando eu pego gripe é rapidinho, cara. Ah, é? Chego lá, abro uma cerveja bem gelada, mano. Cinco minutos e acabou. Acabou a gripe? Não, a cerveja. É uma dos caôs. Esse cara aí, esse cara. Esse cupim é louco. Eu vou pra uma madeira. Nossa, cara, eu tô... Ô, rapaz, eu ouvi nesse ódio. De processo. De processo. Mas também, cara, todo fuso. Até que eu falo de gripe, já vai interferir no negócio também. Esses dias, cara, acordei, olhei pra baixo, tava com dois pés azul. Não é, sabe? Não, dormi de meio. Isso aí era piada. Isso aí era piada. Ele tomou um remédio hoje. Tomou, tá ali. É, o Tarja Preto. Aproveite e tome esse remédio todos os dias ao acordar. Adquirido pelo Max Farmácio. Max Eventos. Max Eventos. Finge que é louco, mas não vai. Marca show, nem vai. Nem o artista, nem ele. Não fala que vai no baterista, amor. Aí tá aquele barulho. Só igual a ter sapaiada. Mas ainda foi, cara. E aí, Rui, o que você faz ainda, cara? Nada, eu sou vagabundo, né? Ah, você trabalha? Não, tô no NPS. Ah, é? Ah, é? Que bom das coisas da vida aí. E as mulheres? Homem que vivem com mulher. Oh, rapaz, como é que é? E aí, a gente tá entrando aí nas margens de umas 400 já, nesses 40 anos aí, certo? E se não, se não, se não, se não. Não, isso aí eu não faço, não. Não. Nossa, as coisas... As coisas é cupinha, só como a dela. Ah, aqui é... O cara, você tá maldoso hoje, hein? Pimpando. Oh, abafa, abafa. Abafa, o tio que deu. O tio que deu. O pai, o pai, o pai, o pai, o pai. Pimpando, mano. O que vocês entram se agarrando? É só mexer, meu filho. É ima, é ima, conecta. É coisa. Então aí, como você vai da liga, cara? É da liga, né, cara? Dando pão de prata, cozinha de marca, bloco das piranhas. Isso aqui é bajo, não. Isso aqui é o bloco das piranhas, o melhor bloco que existe nessa cidade. Fora o ressaca, tem o bloco das piranhas. Não, o ressaca é fraquinho perto das piranhas. Porque das piranhas tem aqui que a gente gosta. Piranha e cerveja. Mas, nossa, falou, cara, eu tenho que ir embora. Não, ir embora, não, eu vou dar uma saída. Um rabo de gato aí, não sei se o cara vai ser tudo. Um rabo de gato. Vai, vai encontrar com ele. O Max, o novo gatinho, o Max Telly, o Max Telly. Maravilhoso. Adorei. Isso tá com brilho, você tá com foca, só fica quieto. Me processe. Mas você tem a continuidade? Vai que eu vou mandar, né? Manda, é, pique fome, manda pra cá. Oh, maldito, por Deus. Sai, eu falei, você quer ir embora, velho.